O Museu da Vida Fiocruz tem uma importância enorme dentro dessa grande instituição de pesquisa que é a Fundação Oswaldo Cruz. Uma instituição que faz parte do SUS, uma instituição ligada ao Ministério da Saúde. O Museu da Vida é um espaço de interação entre a Fiocruz, essa grande instituição de pesquisa, e a sociedade brasileira. O Museu da Vida é uma continuidade de um trabalho já iniciado por Oswaldo Cruz, de reconhecimento da importância da cultura, tanto na divulgação da ciência que é produzida aqui dentro, quanto na promoção da saúde. Aqui a gente promove ações de saúde, a gente promove para a população um lugar onde elas também encontram arte, ciência, educação. Então a gente precisa sempre pensar nessas populações que estão à nossa volta, não do ponto de vista capacitista ou assistencialista, mas com um olhar voltado para o futuro, mas um futuro saudável, com equidade, com justiça social. Então é uma ciência popularizada no sentido de que ela quer ser invadida pelos populares, ela quer ser moldada pelo pensamento popular e pelas necessidades dessas populações. Mas aqui no campus a gente já está recebendo algo em torno de 70, 75 mil pessoas por ano, mas esse impacto passa dos milhões, se a gente pensar nas nossas redes sociais, sites, mas também por meio das itinerâncias. Nós fazemos itinerância nas escolas, aqui no território, nós fazemos itinerância por meio do Ciência Móvel, que é o nosso caminhão da ciência, que roda todo o Sudeste, com as exposições itinerantes por todo o Brasil, inclusive em outros países. O plano museológico é o plano estratégico de qualquer museu, que é um documento de gestão, onde estão descritos os seus objetivos estratégicos, as suas diretrizes e as suas metas estabelecidas para um recorte de tempo. O plano museológico é um instrumento de planejamento para os próximos quatro anos, é o nosso norte, onde a gente vai mirar o horizonte, sem muitas amarras, é lógico, mas se você não planeja, não sabe onde você quer chegar. Mas sem perder de vista o contexto político, social, educativo da sociedade brasileira. Como que nós vamos otimizar essa visão de promoção da saúde por meio das nossas atividades? Então, se vamos oferecer peças de teatro, quais são os principais temas que a sociedade está demandando no momento? Então, por aí, a gente vai forjando uma cultura de promoção da saúde, de divulgação da ciência. E como é um documento aberto, que foi feito ouvindo muitas pessoas, e é um documento que vai ficar disponível no nosso site, ele tem uma importância grande, que ele mostra onde nós estamos e para onde a gente vai. A gente conseguiu fazer isso em um tempo razoável, cerca de um ano. Teve esse desafio de começar no online, passar depois para o presidencial. Para esse novo ciclo de planejamento, o Museu da Vida identificou alguns eixos indispensáveis, estruturantes. Eixos como sustentabilidade, acessibilidade, transformação digital, territorialidade e juventudes, de alguma forma, já estavam postos, mas ainda sem nomear. Então, a gente tem que puxar e alinhar ações que conversem com todos esses eixos. Os programas, eles são as nossas propostas de ação. A gente tem um conjunto de programas que eles estão voltados para o desenvolvimento do Museu da Vida como instituição, de forma a dialogar com o território que a gente está inserido, mas também com todo o Brasil, porque a Fiocruz está voltada para um programa nacional. Os programas vão dissecando, detalhando como que a gente vai agir para atingir todos esses objetivos. Nós estamos aperfeiçoando as formas de diálogo, considerando o espaço digital, mas também o presencial, construir acessibilidade por meio das nossas atividades educativas, de forma que nosso museu seja cada vez mais inclusivo. A gente entendeu que é preciso cooperar, que é preciso fazer junto, que é preciso avaliar sobre o que fizemos junto, para que possamos acertar mais no futuro. O Museu da Vida Fiocruz está pronto para um futuro mais humano, digital e inclusivo.